o vídeo de hoje pessoal é o seguinte que vai der aqui vai fazer um negócio diferente né uma comparação lançou um jogo novo de carro rebaixado com essa não me engano com essa semana foi a outra outra semana que lançou temos para fechar uma semana que o jogo lançou tem uns carros lá mas os carros é muito top tá os carros é muito detalhado eu tive a ideia de comparar o carro que tem lá que é um jetta para me comparar com o modelo do rebe aqui para nós ver qual o modelo tá mais bonito né qual o modelo tá mais detalhado você então vai ajudar a comentar qual o modelo que mais detalhado morou antes de tudo mandar forcinha no meu jogo novo tô lançando aí um jogo de carro antigo um carro clássico muito da hora o jogo tá na Play Store já vou deixar o link do jogo direto na Play Store você fazer o pré-resisto você acessa a descrição do vídeo e o comentário do vídeo fixado também vou deixar o jogo aí direto na Play Store você foi lá que eu pre-resisto morou vamos começar aqui pelo rebe né você dá atenção no jetta é pode olhar para o fora você analisa esse jetta completo mano aí ó para o fora né aí eu mudei como ele é feito para o fora bem top né é aquele que você consegue abrir aqui o teto solar tá vendo uma sistema de massa né viu o jetta por fora todinho né avaliou o o jetta por fora memorize bem esse jetta no rebe né memorize bem ele como analisar ele por dentro morou e cadê a câmera primeira pessoa e aí ó primeira pessoa a parte importante vamos analisar certo uma interna né memorize bastante essa interna aqui ó ó e olha só o painel né volante e tudo mais ó aqui ó e aqui os volante o volante não o painel não é realista e se não me engano não sabe falou que é tudo imagem isso aqui ó e aí já no outro jogo lá o painel é realista tá ligado já é um ponto a mais aí ó e vamos ver o teto né o teto aí eu bem certo tem nenhuma bugado não tem nada bugado né o banco traseiro se ligou e analisou esse jeta certinho o forro de porta né no mínimo detalhe não tem nada bugado a massa né massa massa e vamos ver aqui ó mudar a câmera aqui ó ó e aí ó viu o jetta certinho agora eu vou entrar no outro jogo lá para vocês dar uma atenção no no jetta beleza do outro jogo conseguiu ver o jetta certinho né olha aqui andando e aí andando com jetta ó ó a visão ó tá massa né vamos lá para o outro jogo agora você dá atenção para vocês comentar qual o jetta tá mais bonito mano qual modelo de jetta tá mais bonito eu gostava mais que no jetta era com banco creme aqui né o já sabe tirou banco creme lançou o banco preto eu tenho quase um ano que fez isso já o mano olha só a criança aqui ó olha só velho mano tá muito mas muito bonito velho é para isso aí velho olha só velho o jetta zão aí ó mano 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 é na tampa da mala aqui gente pode ver que tem meio que uns amassadosinho ali ó na modelagem né dá para ver que uso sebe lá a modelagem por fora tá mais lisa coisa né achar como posso falar a lata do carro né vendo perto da lanterna ali ó parece que tem meio um né parecendo uns bolos tá vendo aí ó se ligou isso é na posição do carro tá vendo aqui para você reformar um fusca um função exposição fusca a tem um cara que reforma carro ali mano ele reforma por mil reais eu fui aqui no outro cara me cobrou 50 mil você vai lá num de mil e quer ter um resultado bom aquele termino caramente de massa e não lixa as massas ficam um bolo velho né que nem pinta fica assim mesmo assim tá aqui né o jetta ia para o fora então o jetta do do sebe lá para o fora do qualidade né tá mais bonita da da lataria mas só dele de feitinho só ali mesmo mas esse modelo aqui tá chave também ó que massa ó vou pegar esse jeito aqui para o rolê com ele aqui é um jogo de corrida vou deixar ele na descrição do vídeo vocês baixar também ó tá vendo aí ó ó ó o jetta tem uns escapezão ali na traseira funcional o farol também o farol e vamos ver aqui primeira pessoa analisando a interna do jetta analisando a interna do jetta cara painel né os pedazão de freio ali ó o painel tá massa painel tá massa dá um liga aí ó o top 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 e aos bancos mano esses banco creme tá muito lindo hein olha aí ó a interna eu já vi um pequeno bugzinho ali no na parte do vidro traseiro né vendo rolar se ligou o teto aqui não abre né e aí retrovisor aqui não é realista também cara mas aqui tá chave aqui tá chave eu vou ficar com o jetta do rap né é questão de qualidade eu tô avaliando aqui a qualidade mas não é dizendo que o negócio é ruim o dois jogo tá com os carros muito top né nós analisou aqui o mínimo no vídeo o finalizar o mínimo mínimo detalhe tá ligado dos carros para ver o que tá mais bonito aí em questão do jetta com esses banco dessa cor aqui mano eu prefiro esse jeta e que o jetta lá do rebe com os bancos preto né aí ó mas esse jeito é diferente né um diferencial que não tem lá no rebe né que eu farol ou farol não é que eu posso falar eu esqueci painel né painel não é realista aqui no painel é não é uma realista né mas o painel do jetta do rebe tá mais bonito né aí ó o jetão top né ó o jetão turbo rapaz você comenta você fica com qual jetta com esse jeito desse jogo ou você fica com o jetta lá do rebe você comenta já tá vermelho já tá amarelo e aí fica a sua escolha agora escolha o o jetta aí faça sua escolha eu quero saber sua opinião também olha o jetão amarelo né topado não é só que massa aí ó pelo fora também dá para rica bosta tá um pouquinho bugada né não tá 100% fechada o jogo do cérebro né diferenciado de todos tá questão de qualidade mesmo é surreal hein bora 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 jetta aí se for o vídeo de análise aí se curtiu ele deixa o like com ele também for novo no canal se inscreva no vídeo rápido finalizando por aqui o jogo está na descrição aí você está baixando e só marcha aqui volta um feriado para outro um feriadão para nós né para vocês aquele modelo que é de boa no fazer um feriadão foi fazer apresentação no colégio comenta aí marcha em que marcha falou valeu fui